Oi família Olhos no Céu, uma boa noite, uma informação muito importante, um vídeo rápido somente para informá-los da que moram no região sul do Brasil a partir de amanhã, quarta-feira, hoje dia 7 amanhã, quarta-feira, dia 8, previsão já de chuva forte para o Rio Grande do Sul iremos mostrar no monitor, na hora de detalhes, novamente com a frente fria surgindo a partir do Uruguai, vai começar atuando do sul, do Rio Grande do Sul e atingindo a região central do Rio Grande do Sul e também, inclusive, Porto Alegre e o grande, da questão, o grande problema é que a área já está bastante vonharável então amanhã, dia 8, pode ser um dia, pode ser ou não, vai ser um dia bastante chuvoso a temperatura lá vai cair e eu fiz a previsão, no vento cai, eu percebi que a chuva vai alternar até no dia 14 então a previsão, ela prevalece até o dia 14 então amanhã, fortes chuvas ali para a região central, Porto Alegre vão ter alguns dias que vai dar uma chuva, vai dar uma estiada mas nos outros dias, vai chover novamente e o problema é que não está dando tempo dos rios abaixarem do solo secar para o completo, tá? está uma situação bastante preocupante, vai atrapalhar o resgate, a temperatura vai cair de acordo com as informações agora vamos para o monitor, só peço que deixem o joinha, por favor, por gentileza e peço também que compartilhem vídeos que estão chegando até mim, vídeos espantosos, muito tristes, tá? eu estou postando no Instagram e no Telegram, a caráter de informação tá ok? nosso Instagram é Anderson, olhos no céu, o link está nas descrições e o Telegram também, olhos no céu, está nas descrições estou aqui diante do vento Sky, como vocês podem ver, esse é o cenário vou ampliar, esse é o cenário no exato momento, terça-feira, dia 7 21 horas, tá? a situação está assim, nesse momento a frente fria, né? a parte da frente fria está atingindo pelotas, tá? fazendo a simulação vemos que já a partir de amanhã, no dia 8 bem por volta entre 9 da manhã a meio-dia novamente ali entre o centro-sul, né? Santa Maria já vai começar ali a chover a precipitação então avançando vemos ali que o dia 8 vai ser um dia de chuva, né? então já atinge Passo Fundo, Porta Alegre e observem que no decorrer dos dias pronto, no dia 9 podemos dizer que é um dia um dia de sol, né? porém, nos próximos dias a preocupação também nos próximos dias dia 9, dia 10 no dia 10 aí já temos mais precipitação a partir das 15 horas tá? então Porta Alegre que inclusive foi muito atingido muito afetado essa região central Porta Alegre meu Deus então temos chuva dia 8 dia 9 uma hasteada tempo limpo porém dia 10 começa a precipitação observe que a chuva insiste bastante em Porta Alegre temos ali chuva também no dia 11 no centro-norte dia 12 precipitação inclusive, né? parte Porta Alegre temos a concentrada em Criciúma talvez que até no dia 13 precipitação porém, pelo que eu percebi que no dia 14 já tem um descanso tá ok? inclusive matéria do G1 Rio Grande do Sul volta a ficar em alerta para novos temporais a partir de quarta-feira frio também pode dificultar resgates avanço da nova frente fria volta a provocar aumento nas condições de pancadas fortes de chuva de acordo com o clima-tempo isso é muito sério meus amigos então vemos a previsão de chuva a partir da metade dessa semana já em áreas já castigadas pelas temporadas no Rio Grande do Sul volta a deixar o estado em alerta de acordo com o clima-tempo o avanço de uma nova frente fria volta a provocar aumento nas condições de pancadas fortes de chuva a possibilidade também do frio pode dificultar o resgate já a segunda frente fria que se forma na noite de terça e se desloca na quarta a situação continua preocupante nas áreas mais vulneráveis se explica Luisa Cardoso do clima-tempo a matéria completa vou deixar fixado no topo dos comentários como eu sempre faço agradeço pela presença até mais e até a próxima